Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E Repone é um jogo que foi lançado em 2012 pra computador e pra Mac também, pra Windows e pra Mac. E é um jogo de aventura, cara, onde você tem que controlar tudo meio que em point and click e desvendar esses mistérios dentro desse jogo. E agora esse jogo também tá pra iPad, cara. Vai ser lançado nesse mês agora pro iPad, onde você vai poder fazer as mesmas aventuras que tinha sido lançado antigamente pros computadores. Então você vai poder controlar esse rapaz, que é um rapaz que mora no lixo, um rapaz que mora na parte do lixão, e uma garota rica da cidade das alturas cai em seu território e ela tenta ajudá-la a voltar pro seu território lá em cima, pro seu esposo. Só que no meio dessa aventura ele se apaixona por essa menina. E aí acontece vários conflitos, várias coisas dentro dessa paixão proibida. Então é um jogo bem divertido de point and click mesmo de aventura, onde você tem vários puzzles pra se desvendar, várias aventuras mesmo, e realmente bem legal, cara. Então agora em iPad, muito mais divertido pra você jogar em qualquer lugar, jogar no metrô, jogar no banheiro, jogar em qualquer canto, o Depônia. É isso aí. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.